Paulo, uma das frases que você mais fala é que a gente nunca vai ver você reclamando do calendário do futebol brasileiro, que é uma realidade que todos os times enfrentam. Mas diante das circunstâncias daquele primeiro jogo, de estar vencendo por 2x0 e estar evitando esse jogo de quarta-feira, fica essa lamentação ainda por aquele resultado e como é que vocês encaram essa partida de amanhã? Não, não tenho lamentação nenhuma. Eu acho até que poder jogar imediatamente a um mau resultado, a uma má partida como nós fizemos é bom. O importante é que você tem sempre coisas a tirar da vida. Então, uma semana atrás nós estávamos aqui e me perguntaram se eu não vibrava com os títulos e tudo. Está aí a resposta. Eu nem preciso responder. Os fatos falam por si só. Por isso é que eu estou acostumado, sei o que é o futebol, pelo tempo que tenho de idade, de vida e tempo de carreira, e conheço o calendário brasileiro. Você não tem tempo para nada, está um pouco para comemorar. Então, essa é uma análise que eu vivo a fazer. Repara que muitas das equipes que ganharam os estaduais perderam seus jogos brasileiros. Aqueles que são iluminados do futebol com uma rodada de campeonatos já dizem quem vai ganhar o campeonato e quem vai perder. A necessidade de falar é para dizer acertei. Quando não acertam, desaparecem, fiquem quietos ou se escondem. Então, é exatamente isso. A vida é assim e eu acho que nós não podemos deixar de fazer nada no dia seguinte. A minha preocupação é sempre no dia seguinte. Em qualquer situação que ocorra contigo, e futebol não é diferente, o dia após o ganhar ou o perder, ele é fundamental para você ou dar sequência naquilo que está a fazer em termos de vitórias ou reverter a situação. Nesse momento, para nós, o que nós estamos fazendo é reverter a situação no mau jogo. Tenho certeza que a equipe vai fazer, a atitude, já demonstrou isso em momentos complicados. No dia seguinte, pós momentos complicados, e mais concretamente, posso lembrar do jogo do Curitiba que perdemos em casa 2 a 0. Eu falei, vamos aguardar. Espero os próximos jogos para dar uma resposta mais positiva às perguntas que vocês me colocam. Nesse momento, é a mesma coisa. Certeza que o grupo vai reagir, mas vamos retomar o caminho. Que deverá ser o nosso caminho, já que houve uma certa desmobilização pós-título. Paulo, bom dia. Você começou falando ali que são várias coisas que você tira. Qual a análise que você faz dos erros da equipe? O que você acha que precisa melhorar? Eu acho o seguinte, cara. Futebol, a gente procura uma série de justificativas para maus momentos ou para bons momentos. Então, derrota é derrota. Fizemos um mau jogo, pagamos o preço por isso. Exatamente isso, nada mais. Não tivemos bem como equipe. E eu, na minha maneira de comandar grupos, eu sempre assumo a responsabilidade, porque os grupos com os quais eu trabalho, eu estou sempre para defendê-los e responsabilizá-los também. Então, todos sabem como a gente trabalha. Não fizemos nada no jogo, não tivemos oportunidade de praticar aquilo que gostaríamos. Agora, pensando nos próximos jogos, temos um amanhã pela Copa do Brasil. Repara que, numa semana, nós participamos de três competições distintas. Isso não foi um privilégio nosso, acho que muitas equipes fizeram. Então, pronto, voltando à primeira pergunta, eu não lamento absolutamente nada, porque é uma postura completamente equivocada quando se quer ser vitorioso. Uma coisa é querer ser e a outra é ser. É diferente, completamente distinto. Então, quem é vitorioso sabe perfeitamente que momentos difíceis sempre vão se passar. E você tem que sofrer, e você tem que se sacrificar, porque no final sempre vale a pena. Paulo, bom dia. Na semana passada, lá em Cuiabá, só o Everton jogou, dos jogadores que vinham atuando mais. E agora, nesse segundo jogo contra o Dombosco, você tem em meio a duas partidas pelo brasileiro? Você vai tirar alguém, vai levar todo mundo? Como é que você vai fazer? Não, o grupo vai basicamente o mesmo que foi para o último jogo, do brasileiro. Em termos de equipe, vamos analisar aquilo que iremos fazer. O importante é que aqueles que entrarem entendam que nós temos que retomar rapidamente o nosso caminho, nos mobilizarmos de novo, volto a dizer. E a confiança é grande em sair e fazer um bom jogo e passar essa fase da Copa do Brasil. E depois, no próximo domingo, voltar as atenções para o brasileiro. Paulo, existiu uma certa frustração pela forma como o time vinha jogando na final do Campeonato Paranaense. Teve apenas uma mudança do time que jogou contra o Curitiba e depois contra a equipe do Palmeiras, que foi a entrada justamente do Vinícius. São situações distintas, eu não comparo não, são situações distintas. Até porque depois daquele jogo, repara, o que aconteceu, nós tivemos uma logística muito complicada para ir para Mato Grosso, de lá direto para São Paulo. E são competições completamente distintas. Uma nós estaríamos iniciando, a outra nós havíamos terminado. Só que não há tempo para nada. Aquilo que a gente, na terça-feira passada, nesse mesmo lugar, praticamente nessa mesma hora, nós estávamos a falar, acabou, acabou. Ganhou, ótimo, vamos trabalhar, porque os próximos passos serão difíceis. Continua a dizer que o caminho é longo, é árduo e é difícil, depende apenas de nós. Paulo, o Dom Bosco é talvez o último adversário de menor expressão que o Atlético vai enfrentar na temporada. Porque daí tem a sequência da Copa do Brasil, já com times maiores, com os times da Libertadores e o Brasileirão. Como administrar isso e, ao mesmo tempo, administrar a pressão de, entre aspas, ser obrigado a passar de fase? Amigo, eu já te falei disso aqui. Depois de, completei 40 anos de futebol, no último ano aí, 2015, sabe, eu já não aguento mais falar de pressão. Isso é a coisa mais vulgar no futebol que tem, sabe, a gente quer dramatizar umas situações que, para mim, não existem. Eu falo para os jogadores, drama não existe no futebol, existe na vida. E futebol é vida, entendeu? Então, nós temos que ter a atenção de que você não pode, de maneira nenhuma, entrar em euforia e em desespero. Se a pessoa tem pressão, pressão, todo dia tem pressão. Quem não estiver habituado a trabalhar com isso, tem que estar fora do futebol. Só que, porra, você está vendo o jogo, desespero, isso é desespero, perder jogo, é drama, drama são outras coisas. Então, eu respondo a você, logicamente, com todo respeito, mas essa situação de drama, para mim, é uma coisa que me irrita, de pressão, irrita profundamente. Porque hoje, em qualquer segmento profissional, todos estão debaixo de pressão pelo nível competitivo que exige. Só que, no futebol, você está sendo julgado a cada três dias, no calendário brasileiro. Então, quem não está pronto para isso, realmente tem que ficar fora, porque é jogo todo dia, é pressão todo dia, é necessidade de resultados todo dia. Por isso é que não dá tempo para você entrar em euforias quando ganha. Tampouco se perder ou perder o caminho quando perde. Então, dentro dessa ideia aí, eu estou te respondendo isso hoje. Amanhã você vai me colocar a mesma questão, eu vou responder da mesma maneira, porque é assim que eu entendo. Paulo, como você espera que o Dom Bosco venha? Afinal, eles conseguiram um resultado até surpreendente lá, depois de serem perdendo por 2 a 0. Você espera um time bastante fechado, com o Atlético podendo jogar como você gosta, com a aposta de bola, e trocando bastante passes no cabo de ataque. E, Vinícius, se eu puder já juntar a pergunta para você. Vinícius, você começou o ano muito bem como titular absoluto, depois perdeu um pouco a posição para o Pablo, e ultimamente tem revezado um pouco. O que você acha que precisa fazer para recuperar aquele futebol do começo do ano? Eu perguntei sobre como você acha que o Dom Bosco vai ter oportunidade. Não, é normal, eles vêm com o objetivo de jogar no nosso erro novamente, não tenho dúvida nenhuma disso, e fazem muito bem e vira assim. Cabe a nós terminarmos logo com qualquer chance do adversário pensar em poder sair daqui com o resultado, ao colocar uma atitude forte, um jogo em que possamos pressionar bastante o adversário e criar situações que nos permitam fazer os gols necessários a essa passagem. Esse é o objetivo, a vinda deles aqui, que se vierem com essa postura, perfeitamente esperado e coerente. Cabe a nós fazermos o nosso jogo. Bom, e comigo, trabalhando a cada dia para votar os bons jogos. Comecei o ano muito bem sim, os números até hoje estão sendo bons aqui no Atlético Paranaense, mas desde a chegada do Paulo ele começou a usar o grupo todo. O Pablo, que era um cara que não tinha tanta oportunidade, começou a ter, a gente sabe da qualidade dele, começou a fazer bons jogos. E eu também, eu comecei a treinar mais forte, porque acho que essa disputa no grupo é boa, quem tem a ganhar é o Atlético. Então, eu tive também, quando eu voltei a jogar, quando eu estava numa crescente, tive essa pequena lesão, né, que me tirou das finais. E agora eu estou no mesmo caminho que eu estava antes de me lesionar, procurando evoluir a cada dia. Vinícius, já aproveitando em relação a essa questão da postura do Dom Bosco agora, o time conseguiu fazer dois gols no final, querendo, de repente, buscar uma classificação. Que lição que fica daquele primeiro jogo? E se aquele placar acabou, de alguma forma, incomodando vocês, sendo que o Atlético tinha o jogo na mão, poderia ter se classificado? Bom, eu me senti incomodado por a gente ter conseguido fazer o resultado dentro do jogo, né, que eliminaria o jogo da volta. Mas acho que a lição que fica é que a gente tem que ficar ligado até o final do jogo. A gente, né, no final do jogo ali, ficou um pouco dispersa. Duas bolas lá e fazer o gol e nos prejudicou. Porque essa semana, né, querendo ou não, teria uma semana cheia. Uma semana que, depois dessa, acho que vai demorar para ter uma semana cheia, que vai ser jogos um em cima do outro. Mas também, como o Paulo falou, é bom que a gente também, depois de um resultado ruim, já tenha a chance de poder jogar e vencer e voltar o rumo das vitórias. Paulo, ontem saíram declarações na imprensa, no clubesportes.com, que o Jadson vai permanecer no Atlético. O empresário dele falando aqui que houve uma desistência por parte do clube de ficar. Você está participando aí dessas conversas previstas? Ele fica no clube ou não? Você conta com o Jadson por enquanto? O Jadson tem jogado quase todos os jogos. Preciso responder. Mas a partir dessas declarações aí que ele não vai permanecer, mas acaba agora... Sinceramente, eu não li, cara. E depois eu converso com os dirigentes do clube, com o jogador empresário. Eu não conheço, respeito e coloco as coisas na imprensa, mas eu ainda oficialmente não fui comunicado, não. Acho que é um jogador que tem se portado muito bem. Profissional de altíssimo nível. Qualificado. Deu dinâmica à equipe, nas vezes que participou. Logicamente, alguns jogos não indo bem, outros não. Isso é natural, como a equipe. Mas é um grande profissional, só tenho a dizer isso aí. Por isso, desde que nós chegamos aqui, ele tem participado dos jogos. Mas eu vou responder isso para você quando eu for oficialmente. Sabe que eu estou aqui para responder as perguntas sem... Apenas eu não sei de nada. E outra coisa, o meu trabalho é com os dirigentes dos clubes nos quais eu trabalho e com os jogadores com os quais eu trabalho. Nesse momento, eu não soube de nada. E a partir do momento em que souber, esconderei claramente isso e poderei me colocar em relação a essa situação. Vinícius, gostaria que você falasse como é que o grupo recebeu a derrota para o Palmeiras. Como é que foi a cobrança de vocês após o jogo? Porque foi um primeiro tempo, de certa forma, não tão ruim. Mas no segundo tempo, o time acabou se desequilibrando, levou um gol logo cedo. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, estrear com uma derrota dessa é ruim. Mas a gente sabe que ainda tem 37 rodadas. Ainda muita coisa pode acontecer no campeonato. E a gente sabe que também no jogo, o primeiro tempo, mesmo saindo perdendo de 1x0, não foi tão ruim. Mas o que nos prejudicou mesmo foi o gol muito cedo, no segundo tempo. Acho que ali a equipe sentiu muito esse gol, porque a gente sabia que 1x0 dava para a gente chegar ainda. Então, mas a gente passou, esse jogo passou, a gente já começou a focar na Copa do Brasil. Onde a gente, com todo o respeito ao do Bosco, mas a gente tem que fazer valer o mando de campo, o apoio da torcida, a nossa qualidade, para a gente passar de fase. E daí sim pensar no Atlético Mineiro, que também é uma outra chance para a gente reverter o que passou. Queria sair um pouquinho do assunto. Não sei se vocês, se os dois viram o UFC que aconteceu no sábado, claro, na Arena. Queria saber o que vocês acharam do evento e a expectativa de voltar a jogar em casa depois, de ver esse estádio cheio, a expectativa de ter um estádio cheio a favor do Atlético. Eu não vi, não, mas acho que foi um evento extraordinário. Como tem sido aí, com a bola do mundo, especialmente para o Atlético Paranaense, da maneira como pôde fazer com que a sua marca fosse para o mundo afora. E a grandiosidade do evento. Acho que só um local como a Arena poderia abrigar um evento dessa natureza. Não posso falar mais porque não conheço, não tenho a mínima condição de falar sobre um esporte no qual eu não conheço. E quando eu não conheço, eu não falo, para não falar besteira. Mas em relação ao evento, parabéns, ao Atlético principalmente. Mais uma coisa. Paulo, como você mesmo disse, o futebol brasileiro é muito rápido e muda, né? Como você disse, na outra semana estava todo mundo elogiando os 5x0 do placar agregado contra o Coritiba e agora os 4x0 que levou do Palmeiras. O último time consistente, acho que é o último exemplo que a gente tem aqui no futebol brasileiro, foi o Corinthians do ano passado, que realmente tinha um jeito de jogar e conseguia se impor, independente de adversário, de local, partida. Cruzeiro, 2003, São Paulo. Esse caminho da consistência, do time sempre jogando igual, se impondo para cima do adversário, é só o tempo que dá? Ou existe como fazer isso de uma forma mais rápida, talvez, nessa realidade de agora, de jogo, quarto e domingo? O tempo é fundamental, mas ele é importante para quem tem convicção. Quem não tem convicção, muda, como às vezes o clima aqui em Curitiba muda em um dia, com as quatro estações. A todo momento está a mudar. Nós temos convicção daquilo que queremos, volto a frisar, vocês já me ouviram falar aqui muitas vezes, de que o processo para construir uma equipe com lógica não é fácil e no futebol brasileiro muito mais difícil ainda, porque você tem que fazer isso paralelo a competições distintas, com grau de dificuldade alta, como é o caso do Campeonato Brasileiro. Agora, nós temos a perfeita noção daquilo que queremos, temos total convicção nos conceitos com os quais estamos a trabalhar e vamos seguir em frente nisso agora. Com lógica, com persistência, a fronteira entre a persistência e a teimosia é muito teno, a linha que separa é muito teno, não dá para perceber. A gente só percebe, quando a gente está sendo persistente, se os sinais são positivos. Como você falou que nós fizemos cinco e perdemos de quatro, ainda estamos com um a zero de louco. Então, acho que os sinais são positivos. Pergunta agora para o Vinícius. Vinícius, o Paulo falou numa resposta anterior ali que os fatos falavam por si, não precisavam falar muita coisa, que aconteceu uma desmobilização depois do título. Queria saber o nome dos jogadores, é isso? Como que foram esses dias aí? Teve talvez um pouco de salto alto, não sei. O que aconteceu do título para cá? Só um instantinho. A desmobilização que eu falei também me referia à logística que nós tivemos em Mato Grosso. Por favor. Incluindo a logística. Obrigado, obrigado. O que eu iria falar, depois do título, a gente teve uma viagem para Cuiabá, onde foram alguns jogadores que não tinham atuado ainda no ano, como o caso do Barrientos. Teve jogadores também que tiveram poucas oportunidades, onde alguns jogadores ficaram aqui. Lá em Cuiabá foi um jogo complicado, onde faltava o entrosamento também da equipe, o gramado alto, a gente teve certa dificuldade. E depois a gente encontrou o restante do grupo, mas ainda estava um clima meio disperso, justamente por causa dessa viagem, de alguns jogadores terem ficado. Mas a gente sabia da importância do jogo, do resultado, de fazer um bom resultado na estreia. Mas, infelizmente, o Campeonato Brasileiro é isso. A gente pega equipes de alto nível e se você não for certo, não der alguma brecha para a equipe, a equipe vai lá e vai fazer o gol. Então, acho que, de certo modo, é claro que é ruim estrear perdendo, mas, de certo modo, a gente tirou várias lições dessa derrota, onde a gente já começou a conversar desde ontem, para a gente voltar ao rumo, voltar ao foco das vitórias, porque a gente viu o gosto da vitória, como é bom. Então, como eu falei desde quando eu cheguei aqui, quero fazer história, quero ganhar títulos. Então, a gente sabe que tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e a gente vai em busca desses dois campeonatos. Vinícius, eu acompanho as suas redes sociais e, na minha opinião pessoal, na verdade, falta um pouco de jogadores que têm um pouco mais de personalidade, que dão aquela zoada no rival. E nas suas redes sociais, logo depois do título contra o Curitiba, você usou disso bastante, aproveitou e tal. Como você acha que realmente falta um pouco desse tipo de jogador que traz um pouco de polêmica, no bom sentido, para instigar um pouco mais a rivalidade e não ficar só naquele discurso de tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar, que todo mundo, geralmente a maioria dos jogadores adota. Você acha que tem que também ter um pouco dessa brincadeira no futebol? Acho que hoje falta sim. Ano passado eu tive algumas polêmicas lá no Rio de Janeiro. E, como você falou, por faltar isso, eu acho que hoje as pessoas são julgadas erradas. Então é uma coisa que eu quis trazer para esse ano, ficar mais tranquilo. Mas quando você é campeão em cima do maior rival, sendo torcedor do clube, acho que não tinha como segurar essa euforia. Eu tenho muitos amigos que torcem para o rival e, claro, que eu tive que dar aquela brincada. Mas, como falei, eu sou um profissional. A gente brincou, mas quarta-feira eu já tive jogo, já empatei, já tivemos o jogo do Campeonato Brasileiro, então tem que focar de novo. E é o que a gente está procurando fazer, todo o grupo, porque futebol é resultado, então a gente sempre vai procurar o resultado positivo. Acho que serve para os dois a pergunta. A respeito dessa consistência na maneira de jogar, no calor do jogo ali, a gente percebe, por exemplo, apesar de serem escalações diferentes, no jogo contra o Dom Bosco, estava 2x0, parece que mudou um pouco a maneira de jogar do time, se acomodou um pouquinho. e contra o Palmeiras, quando tomou os 2x0, também perdeu essa consistência no jogo. O que fazer para manter isso, independente do calor do jogo, do placar que estiver na partida? Essa questão é boa, porque ela tem a ver com a maturidade da equipe. E essa maturidade é excluída, não vou dizer, não, isso não conta isso, tampouco você consegue isso, somente juntando individualidades que tenham experiência. É completamente diferente a experiência individual e a coletiva. Nós precisamos de uma equipe mais madura, e o tempo vai nos levar a isso. o aprender com os momentos ruins, como o Vinícius falou aqui há pouco tempo, é importante, entendeu? O entender que ganhar é bom, mas é difícil. Ganhar é difícil, não só por você ter ganhado, mas é o passo seguinte que você tem que dar. As exigências aumentam, você tem que estar preparado para responder isso. Você tem que ganhar tendo uma margem de progressão para alcançar, porque se você ganha espremido, a tendência é no passo seguinte não ter condições de alcançar essas expectativas que normalmente são enormes, naturalmente. Então, eu acho que isso é uma questão de maturidade e tem a ver com maturidade coletiva, volto a dizer, e tem a ver com aquilo que foi colocado ali, o tempo que você trabalha e as experiências que você for vivenciando. Em relação, acho que a maturidade, acho que ficou claro no jogo do Dom Bosco, onde a gente estava com 2x0 no placar e a gente não procurou ficar com a bola, passar o tempo, a gente queria fazer o terceiro e acabou ficando atrás, desgarnecido, onde a gente tomou os gols. Então, acho que eu, até mesmo depois do jogo, falei disso de maturidade, acho que... Mas isso serve de lição, acho que vai calejando o grupo para fazer um grupo vencedor. Eu quero que nós... estejamos mobilizados, em relação a essa competição, não tenho dúvida nenhuma que estaremos, não tenho dúvida nenhuma, porque se eu parar e olhar para trás, vou ver que essa equipe, em alguns momentos, após momentos ruins, reagiu muito bem. Então, acho que vai reagir. O que nós temos é que, a partir do momento que tenhamos uma reação e entrarmos de novo no caminho, que a gente entenda que nós não precisamos apanhar para reagir positivamente. Nós temos que estar tendo situações positivas, vitórias, e continuarmos nesse caminho. Mas, para isso, tem duas situações. Capacidade de sofrimento e espírito de sacrifício. São duas coisas fundamentais, porque elas têm que estar presentes a todo momento, não apenas pós momentos complicados como esse que nós estamos a viver agora.